Uma das cenas que mais marcam a série Vandinha é a dança do baile Raven. A personagem, que é conhecida por não demonstrar sentimento, acaba extravasando e mostrando seus talentos um tanto quanto únicos na dança. No início causou uma certa estranheza, pois a personagem mais fechada da série mostrava ali como os adens se divertem. Com passos duros e movimentos bruscos, ela fez do baile um momento marcante da série. Ao som de Bloody Mary da cantora Lady Gaga, Jenna Ortega com seus passinhos estranhos conseguiu fazer a personagem Vandinha cair no gosto do público. E aí, o que achou? Mas, você sabe que...